Salve a força das pedras, das pedreiras, salve a luz das cachoeiras Salve a justiça, a verdade, a sabedoria imperando sobre a ignorância humana Salve a força e a luz de nosso Pai Xangô Ô parixéu, caô, cabecilha, saravá Xangô Veja que pedreira linda É a morada de meu Pai Xangô Ele é o rei da justiça, meu Pai de fé, meu protetor Quando me encontro perdido, a Ele eu peço sua proteção Sinto logo um grande alívio e lhe rezo firme uma oração Sinto logo um grande alívio e lhe rezo firme uma oração Ele é meu Pai, é meu Senhor, é meu braço forte, é meu Pai Xangô Ele é meu Pai, é meu Senhor, é meu braço forte, é meu Pai Xangô Uma oferenda eu faço, levo na pedreira para lhe ofertar Um buquê de lírios brancos e uma gamela com seu amalar Peço paz pra humanidade e que todos possam se encontrar Esse é o pedido que faço, ao meu Pai de fé, Xangô Esse é o pedido que faço, ao meu Pai de fé, Xangô Ele é meu Pai, é meu Senhor, é meu braço forte, é meu Pai Xangô Vejam que pedreira linda, é a morada de meu Pai Xangô Ele é o Rei da Justiça, meu Pai de fé, meu Protetor Quando me encontro perdido, a Ele eu peço sua proteção Sinto logo um grande alívio e lhe rezo firme uma oração Ele é meu Pai, é meu Pai, é meu Senhor, é meu Pai, é meu Senhor Ele é meu Pai, é meu Senhor, é meu braço forte, é meu Pai Xangô Ele é meu Pai, é meu Senhor, é meu braço forte, é meu Pai Xangô Uma oferenda eu faço, levo na pedreira para lhe ofertar Um buquê de liros brancos e uma gamela com seu amalar Peço paz pra humanidade e que todos possam se encontrar Esse é o pedido que faço ao meu pai de fé, Xanguairá Esse é o pedido que faço ao meu pai de fé, Xanguairá Ele é meu pai, é meu senhor, é meu braço forte, é meu pai Xangu Ele é meu pai, é meu senhor, é meu braço forte, é meu pai Xangu Ele é meu pai, é meu senhor, é meu braço forte, é meu pai Xangu Ele é meu pai, é meu senhor, é meu braço forte, é meu pai Ele é meu pai, é meu pai, é meu pai